O problema é que minha irmã cismou que eu estou apaixonado. Comprei uns ternos, umas camisas, troquei de carro. Isso pra ela são sintomas óbvios de uma paixão. Mas só por isso? Agora, sabe o que é, Tito? Que o Vira praticamente me criou. É muito mais mãe do que irmã. É, uma mãe possessiva. Não admite sequer a ideia de que eu... de que eu possa vir a me casar de novo. Bom, desculpe, mas no seu caso eu acho até que seria um bom negócio, né? É, eu também acho. Bom, então ela pensa que eu estou tendo uma aventura. Chegou até a conversar esse respeito comigo. Agora, eu realmente nunca pensei que ela chegasse a ponto, meu Deus do céu, de espalhar isso pela cidade. É, e cidade pequena, os comentários se espalham rapidamente. Ah, muito leviana. Calma, Sansão, olha, eu vou lhe pedir um favor. Se o senhor for tocar no assunto com sua irmã, não mencione que fui eu que lhe contei. Não, não, é claro, pode ficar tranquilo, não vou mencionar nada. Agora, eu queria te pedir um favor, senhor. Por acaso alguém comentar isso com você, você desmente, hein? Claro. Desmente. Claro que sim. Magali, oi? Eu vou sair e não volto mais hoje, tá? Ah, tudo bem, não tem problema. Eu vou até a igreja levar o terço do padre. Nossa, você acha chocante, hein? Lindo. É bonito, né? Trouxe de lá, né? Hum, eu acho que ele vai gostar. Também acho. Tchau, até lá. Tchau, pode deixar comigo. É ok. E então, me conta como é que foi o lanche na casa do prefeito. Hum, foi bom. Depois a gente tomou sorvete. Sorvete depois do lanche? Que maravilha. Me diz uma coisa, sorvete deles é melhor do que o meu? Não, do senhor é melhor, né? Porém, campeão, Zé Lino. A gente tomou lanche na casa da Camilinha. Ah, é? E como é que foi? O Zezinho não deixou a Camilinha brincar comigo. Mentira, tio. A Camilinha que não quer brincar com ele. Não brinque, não brinque. É, mas a mãe dela disse que a gente é ladrão. Como é que é? O que é isso? Ela chamou vocês de ladrão? Carlininha, ela não falou isso. Oh, meu Deus, é assim eu vim a casa? Vim a casa, não. Não, 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 não. Agora, espera um pouquinho, Santuza. Vem para a Santuza. Eu não queria que vocês fossem lá. Por isso. Porque eu sabia que o Zezinho ia aprontar alguma. Para, para, Santuza. O menino não tem culpa se ela preferiu brincar com ele. Matito, você não ouviu o que o Carlito falou? A menina queria brincar com ele, sim. O Zezinho é que não deixou. E sabe por quê? Porque ele tem inveja. O Zezinho morre de inveja do Carlito. É isso. Santuza. Agora, Santuza, a senhora está sendo injusta com o menino. O que é isso? Não, a senhora tem que reconhecer que, no fundo, no fundo, as coisas não se passaram assim, não. Tem que reconhecer que o Carlito está mentindo. Mãe! Tio Romão, o seu lugar é lá fora. Vai, 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 vai. Bom, Zezinho, vai, Tio Romão. Tchau, por favor. Oh, meu Deus. Mas o que esse homem está pensando? O que deu nele? Agora ele resolveu se meter na vida da gente, dar pito em mim, passar pito no Carlito. Para, Santuza. Ele não passou pito em ninguém. Vai para dentro. Vai. Mas eu não aguento mais ele. Ele tem que se meter na vida dele. Não, não. Sabe o que? Mas eu já aguento mais esse homem. Mas eu não aguento. Aquele olhar dele de bruxo, fica espetado na gente. Aquela, aquela, aquela coisa, esse chazinho, aquele excomungado que ele faz para todo mundo, poxa. É a pessoa dele que me irrita, que me, que me incomoda, meu Deus. Mas eu sei o que eu vou fazer. Muito obrigado, dona Grace. Foi muito gentil ter se lembrado de mim. O senhor gostou? Muito, muito bonito mesmo. E a senhora tem tido notícias da Rosemary? Ah, tem sim. Rosemary está ótima. Dona Grace, eu fiquei muito feliz em ter vindo. Eu sei que a senhora é espírita. Mas eu sei também que gosta de ajudar a quem precisa. Quem sabe a senhora poderia me ajudar a passar uma rifa. Ah, mas com muito prazer. Pode contar comigo, padre. É, sabe, as nossas obras comunitárias estão precisando de verba. Nós ganhamos um automóvel, um carro, zero quilômetro. Ah, e vão rifar o carro. Eu acho uma ótima ideia. Quanto é que é a rifa? Dez mil cruzeiros. O senhor Bruno levou vinte? Eu fico com quarenta. Quarenta? Não é muito, não? Não, padre. Eu tenho uma ótima felixia. Eu passo isso rapidamente. Eu vou contar rapidamente isso aqui, então. Dá licença, hein? Um gol, seis, três, 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 dez, vinte, trinta, pronto, Ana Grace, quarenta. Muito obrigada. Eu é que agradeço, Ana Grace. Boa tarde, padre. Olá, senhor Bruno, como vai? Tudo bem? Tudo bem. Será possível, mas até aqui... Até aqui, digo eu, seu Bruno.